Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TFE que vai ao ar diariamente, sempre nesses três horários aí. Eu vou, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já, já vou dizer aqui para vocês quem é que vai responder as perguntas do programa. Falando em perguntas, vocês podem fazer o que vocês quiserem sobre direito do trabalho ou qualquer um assunto da semana. Vocês podem perguntar, podem dizer aquilo que bem entendem sobre qualquer coisa que a gente está tratando aqui no programa da TFE. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, os dois endereços estão aí na tela e vocês perguntem o que vocês bem entenderem, tá bom? Só não precisa mandar o convidado longe, né? Bom, mas isso não acontece nunca, eu estou brincando apenas. Nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho hoje o prazer muito grande de receber aqui o doutor Juiz Gianni Gabriel Cardoso, que é presidente da Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho. Tudo bem, doutor Gianni? Tudo bem, Machado. Olá, telespectadores. É uma satisfação muito grande poder estar de volta aqui no programa. Bom, doutor, nós temos muitas perguntas aqui, então eu vou começar já lhe fazendo as perguntas do dia que nós temos aqui para perguntar ao senhor. Tenho uma dúvida sobre licença maternidade. Sou funcionária pública e estou de licença para tratar de interesse particular. O ideal para responder a pergunta dessa telespectadora era ter acesso ao provável estatuto que regula a relação dela com o ente público, porque ela informa que ela é servidora pública, refere estar usufruindo de uma licença para tratar de interesse particular. Mas, muito provavelmente, ela pode cancelar, suspender, interromper essa licença que ela está usufruindo e não é remunerada, para então preencher os requisitos e passar a receber a licença dessa maternidade que é remunerada e, consequentemente, mais benéfica para ela, trabalhadora. A pergunta agora é da dona Marlene. É uma pergunta um pouco extensa, eu vou dar uma lidinha aqui para o senhor. Trabalhei 13 anos em uma casa e a minha patroa faleceu. O herdeiro não pode dar baixa na carteira porque tem dívidas e ele não herdou nada. Tem seis anos de dívida no INSS. Em março, vai fazer um ano que ela faleceu. Eu perco os meus direitos. Coloquei advogado, mas ele ainda não deu baixa na carteira, pois está vendo se consegue me aposentar. Tenho 61 anos, estou desde novembro sem receber nada. Eu que cuidei dela no hospital, tenho meu salário de férias e os que herdaram não são herdeiros. E disseram que só vão pagar alguma coisa quando eles tiverem como pagar. Me falaram que, quando ela foi para o hospital, que se alguma coisa acontecesse com ela, eles venderiam o apartamento para pagar as dívidas dela. Mas agora eles não querem vender o apartamento. Esses que herdam são filhos de uma união dela de alguém que é falecido. e o irmão, vivo, não herdou nada. O que vai acontecer com a dona Marlene, doutor? Vamos lá, dona Marlene. Bom, o primeiro passo a senhora já deu, tentando resolver de forma amigável, por meio de uma conciliação com os herdeiros, mas pelos fatos que a senhora traz para nós, não foi possível. O segundo passo a senhora já deu, que foi procurar um advogado, mas a senhora também trouxe situações que estão pendentes, como a questão da baixa da sua carteira. Ela não necessariamente precisa ser dada por algum dos herdeiros, dessas pessoas que estão tentando suceder e passar a ser proprietários do imóvel. Então, a senhora já me parece que entrou com uma ação, pode então requerer uma autorização judicial para que seja dada uma baixa, ainda que seja provisória. Quando a senhora fala e pergunta se vai perder os seus direitos, o fato do empregador doméstico ter falecido não faz com que a senhora perca os seus direitos. ele implica no término, na extinção do contrato que havia, a não ser que algum dos sucessores opte por continuar com a senhora, que não é o caso que a senhora está trazendo para nós. Então, a senhora tem direito a essa baixa, é possível que o juiz autorize, ainda que de forma provisória essa baixa e não faz sentido manter essa carteira sem a baixa, pelo motivo do seu advogado estar tentando conseguir a sua aposentadoria, porque a senhora não está mais trabalhando para essa entidade familiar, já acabou o vínculo, não vai ter prazo extra de contagem, de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Falta uma formalidade de registrar uma data. Quanto a receber, se essa senhora deixou um imóvel, é possível também que o advogado requeira ao juiz a indisponibilidade desse imóvel, ou seja, que os sucessores não vendam esse imóvel, claro, daí tem toda uma questão de que se já existe lá na Justiça Comum uma ação tratando da sucessão desse bem ou não, mas é possível que a senhora garanta o recebimento dos créditos pendentes por meio da venda desse imóvel que a senhora, para quem ouve a prestação de serviços, para que ela honre com o pagamento. A próxima pergunta é de uma anônima, e ela diz o seguinte, trabalhei como cuidadora particular, não assinaram minha carteira, nunca tirei férias, apenas dias que eu paguei para alguma colega fazer. Nunca recebi décimo terceiro, e minha paciente veio a óbito. Recebi dois meses de salário e um mês de décimo terceiro. Nunca faltei e sempre cumpri os horários combinados. Concordei em não assinar carteira, mas acredito que teria os mesmos direitos. Posso procurar os direitos que eu tenho? Diz a anônima. Pois então, ela traz algumas informações que permitem verificar que houve um vínculo empregatício, ou seja, que permitiria então que seja reconhecido judicialmente o direito dela ter a carteira assinada, recolhimento de FGTS, e qual que é a informação que ela passa? que ela recebeu décimo terceiro, que é uma verba tradicional, tradicionalmente paga a trabalhadores do tipo empregados. Mas eu precisaria também saber com que frequência, quantos dias, por exemplo, por semana, ela prestou esse serviço, para saber se era uma prestação eventual ou não. e chama atenção quando ela refere que para ter usufruído férias ela pagou para outra pessoa ir no lugar dela. Isso pode estar indicando, isso sinaliza, permite concluir que não havia pessoalidade na prestação do serviço, porque ela, a pessoa anônima da dúvida, tinha essa liberdade de mandar alguém no lugar dela, não era ela, pessoalmente, que deveria comparecer. Então, o mais indicado seria a senhora juntar mais informações, mais detalhes, procurar um advogado da sua confiança e da área trabalhista, para então ele dar uma resposta mais concreta dos direitos que a senhora realmente possa ter ou não. Tem a pergunta aqui da dona Beatriz, ela diz o seguinte, trabalhei três anos e quatro meses de cuidadora, também é cuidadora, nunca ganhei férias, décimo terceiro, feriado, etc. Apenas o valor combinado com o plantão. Agora a paciente faleceu e me pagaram o mês de novembro, dezembro e décimo terceiro. Está certo? Está, eu tenho direito a mais alguma coisa? Pergunta da dona Beatriz. Bom, a pergunta da dona Beatriz é similar à anterior, que são trabalhadores domésticos, a princípio, ou podem ser considerados informais, que demandaria ter um pouco mais de conhecimento dessa questão do número de dias, da frequência com que esses serviços foram prestados. Claro, novamente tem um indício de que havia uma relação empregatícia, porque houve o pagamento do décimo terceiro. Então, a resposta que eu dou para a dona Beatriz é a mesma que eu dei antes. Reunir mais informações, mais dados dessa prestação de serviço, procurar o advogado de sua confiança e que atue na área trabalhista, para então ele dar uma resposta mais concreta, mais satisfação para a senhora Beatriz. Perfeito, desculpe, doutor. Eu tenho uma pergunta aqui de uma anônima, de um anônimo que diz o seguinte, estive afastado do trabalho por motivo de doença. Fiquei recebendo auxílio doença nesse período. Agora fui liberado para voltar e estou com medo de ser demitido. O meu empregador pode fazer isso? Pode, doutor? Olha, demitir pelo simples fato de ter terminado um atestado não é possível. Não tem qualquer justificativa e pode configurar tratamento discriminatório, gerar indenização por danos morais, mas o que às vezes ocorre é, durante afastamentos longos, o empregador contrata alguém para aquela posição, porque o empregador não tem o conhecimento de por quanto tempo aquela pessoa vai ficar afastada. Vão ser só poucos dias? É um atestado por prazo indeterminado e a gente analisa a situação do trabalhador, claro que ele não pode ser dispensado apenas porque o atestado terminou, mas ocorre a necessidade da empresa permanente de ter aquela atividade sendo desenvolvida e acaba sendo contratado alguém. Então se ele está sendo dispensado porque não tem mais espaço na empresa, claro que vai acabar coincidindo com o término do atestado, que é quando ele se representa para o serviço. Então é mais ou menos essa análise que dá para fazer do caso. Nós vamos fazer agora, doutor Jani, um pequeno intervalo, mas ele é bem pequenininho mesmo, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, estou apresentando o programa Consumidor em Pauta e hoje tenho o prazer muito grande de receber aqui o juiz Gianni Gabriel Cardoso, que é presidente da Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho. Está respondendo aquilo que vocês perguntam aqui e ele, como juiz, vai dizendo as coisas que vocês devem ou não devem fazer e aí é questão de vocês. A dona Marisa, estou com problema de saúde e tenho apresentado muitos atestados no meu trabalho. Agora fui informada de que não vão aceitar mais meus atestados. Eles podem fazer isso? Tem um limite para o número de atestados? Pergunta a dona Marisa. Dona Marisa, não existe um limite em número de atestados para apresentar. O que a senhora pode analisar, verificar se está acontecendo ou não? Primeiro, existem estabelecimentos de saúde que não fornecem atestados. Eles fornecem um documento comunicando que a senhora compareceu lá a determinado dia e horário para uma consulta. Então, o empregador não está abonando, eventualmente, essa ausência, ele pode não abonar essa ausência da senhora durante o dia todo, porque ele é só um certificado de comparecimento a uma consulta, a um exame. Mas, reforço, os atestados não podem ser recusados. Pode também acontecer da senhora ter afastamentos pelo mesmo motivo de saúde. Vamos tentar exemplificar. Ficou quatro, cinco dias afastada pelo motivo X. Passou um tempo, pelo mesmo motivo, essa situação não teve uma cura, a senhora ficou afastada novamente. Foi tendo afastamentos sucessivos por mais de 15 dias. Então, a empresa vai encaminhar a senhora para o INSS. Isso não significa que ela não aceitará mais os seus atestados. É que aí quem vai passar a remunerar a senhora é o INSS. A senhora vai ficar afastada, vai receber o benefício previdenciário e não vai estar recebendo direto da empresa. São essas as situações possíveis. Está bom, dona Marisa. Então, é isso aí. A senhora vão acontecer as coisas de acordo com a lei. Tem um telespectador aqui que é um anônimo e diz que tem um cargo de chefia no meu trabalho. Faço muitas horas além da minha carga horária. Eles não teriam que me pagar para hora extra? Dizem que meu cargo é como se fosse de gerente, que não recebe hora extra. E daí, doutor, o senhor não tem direito ou não tem? Bom, falando um pouco de jurisdiquês, lá no artigo 62 da CCCLT, tem a previsão para quem ocupa cargo de gerência ou similar para não receber horas extras. Por quê? Porque ele recebe um valor superior às pessoas que ele está coordenando, a equipe dele, consequentemente ele não recebe horas extras. Tem, muitas vezes, previsão no contrato de um horário que ele deve se apresentar. Por quê? Porque o teletrabalho está agora, atualmente, que ele é um pouco mais difundido e atualizado, mas mesmo nessas situações, existe uma previsão de carga horária. Até para o trabalhador saber o quanto que ele vai receber e quanto que a empresa espera que ele vá trabalhar, que ele vá produzir. Então, em regra, quem é chefe não tem direito a horas extras. O que é necessário analisar? Se ele é chefe para não receber horas extras, ele também não vai bater, não vai registrar horário no cartão ponto. O que não faz sentido, ou eu tenho a fidúcia, ou o empregador me vê como o alter ego, como se eu fosse ele, e, portanto, eu sou um chefe, ou então não, eu não tenho essa fidúcia, não sou um gerente de verdade e estou registrando o cartão, estou tendo o meu horário controlado. Também tem que analisar se ele efetivamente é chefe. Não adianta ele não ter nenhum subordinado, mas ser chamado de chefe, pura e simplesmente para não receber eventuais horas extras. Então, é necessário analisar essas situações. Tem aqui a pergunta do Matheus. Ele diz assim, Trabalho há 10 anos em uma empresa e faz algum tempo que não recebo aumento. Agora, o meu chefe disse que, além do meu salário, vão me pagar um valor adicional sem que esse valor esteja colocado na carteira. Questionei esse ponto e explicaram que o meu salário continuará o mesmo na carteira, mas que, na prática, eu vou ganhar mais. Achei isso muito estranho e quero saber se eles podem fazer isso. Pergunta ao Matheus. Senhor Matheus, pagamento por fora não é possível. Quando ocorre isso, pode ser que a empresa esteja disposta a alcançar um valor superior à atitude de contraprestação para o trabalhador, ou seja, salário, remuneração, mas não quer arcar com as despesas reflexas desse valor, que são, por exemplo, FGTS, vai ter que contribuir a mais, INSS, férias, 13º, futuro aviso prévio. Mas, muitas vezes, o próprio trabalhador também opta por não ter esse valor quente ou no recibo, porque ele também vai pagar mais imposto de renda, vai ter que recolher mais previdência. Claro, não é a situação do nosso telespectador. Quem tomou a iniciativa de pagar, quem está sugerindo para que seja pago por fora, é a empresa. Não é possível fazer de tal forma. É possível que a empresa pague verbas de natureza indenizatória, com certeza não tem nenhum problema. Elas vão encostar no Olerite, elas podem ter um recibo específico, mas o vulgo por fora não tem como fazer pagamento de nenhum valor. Não dá para ficar pagando por fora, porque depois que paga mal, paga duas vezes, não é, doutor? Exatamente. É isso aí. Então, tá, isso aí se diz muito em São Gabriel, quem paga mal, paga duas vezes. Vamos lá, então, para o anônimo, que pergunta o seguinte. Tive um desentendimento profissional com o meu chefe, que acabou me demitindo. Ele disse que vai colocar na minha carteira de trabalho o motivo da demissão. Ele pode fazer isso? Pergunta o anônimo. Não, ele não pode fazer isso, senhor anônimo. O seu empregador, se caracterizado alguma situação que se enquadra como justa causa, ele pode dispensar o empregado por justa causa. Mas ele sequer consta o motivo do término do contrato na carteira de trabalho. No TRCT, sim, aparece. Por quê? Porque esse é um documento que vai ser levado para o órgão competente para liberar o saque da conta vinculada, para habilitação do seguro-desemprego. Mas na carteira de trabalho, que é uma espécie de currículo do trabalhador que ele leva para outros empregadores, vai constar só a data de admissão, é da dispensa. Não vai constar se foi o trabalhador que pediu demissão, se foi um ajuste para término do contrato, ou se foi uma justa causa. Nem nas observações gerais é possível constar isso. Caso tenha um registro que desabone a conduta do trabalhador, o trabalhador pode procurar a justiça do trabalho e postular uma indenização por danos morais. O que hoje em dia não é tão possível, factivo, porque os registros agora têm que ser feitos na carteira eletrônica, na CTPS digital. Então, os campos são específicos, não dá para acrescentar informações. Agora, falando do lado do chefe dele, do empregador dele, ele poderá fazer isso, se for pedido pelo novo emprego que ele vai trabalhar, uma carta de recomendação. Vão pedir para a empresa e a empresa vai dizer, olha, este é um péssimo trabalhador. É, não aconselho que passe uma informação negativa do trabalhador, mas pode se negar a fornecer a carta. Pode, né? O empregador não é obrigado a fornecer uma declaração de que o trabalhador tal era um bom trabalhador. Está certo. Principalmente se não era, na visão dele. Mas ele não pode dizer, não contrate, esse não é um bom, isso não é possível. O senhor Francisco diz o seguinte, faço horas extras com frequência na empresa onde trabalho. Nos últimos tempos, não tenho recebido o valor dessas horas no pagamento do mês. Ele quer saber se isso está certo e o que ele pode fazer. O senhor Francisco, doutor Jair. Senhor Francisco, se o senhor presta horas extras, o senhor tem direito a receber pelas horas laboradas, com o adicional legal ou eventual adicional previsto em acordo ou convenção coletiva. E a alternativa é o senhor usufruir de uma folga compensatória. Trabalha X horas, vamos botar um exemplo, em determinado dia trabalhou 8 horas, em um outro dia conversa com o seu empregador e folga 8 horas. Agora, não receber não é possível. O senhor pode, inicialmente, por exemplo, procurar o setor IRH, o setor contábil da empresa, verificar o que está acontecendo. E, caso nada seja feito, o senhor pode procurar o representante da sua categoria sindical que exista dentro da empresa ou diretamente no sindicato. E, também, o senhor pode procurar um advogado. Aí, leve a documentação que o senhor tem para ele fazer uma análise de quanto que tem, efetivamente, de diferenças para o senhor receber. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada, e a gente sempre diz aqui, que guarda aqui todos os nomes de pessoas anônimas. Trabalho há um ano com uma senhora. Trabalho sem carteira assinada. Gostaria de saber se tenho direito a décimo terceiro. Não me ficou claro se ela disse quantos dias ela trabalha na semana. Não, trabalho há um ano com uma senhora. Trabalho sem carteira assinada. Só diz isso. É aquela situação de que eu precisaria ter um pouquinho mais de informações para passar a resposta, assim, perfeita. Sem saber o número de dias, por ser trabalhador doméstico, ela pode trabalhar até dois dias por semana sem gerar vínculo, ou seja, sem ter direito a FGTS, férias, décimo terceiro. Então, espero que essa telespectadora esteja nos assistindo e faça a pergunta com essa informação de quantos dias por semana ela trabalha para ela ficar mais satisfeita. Com a informação. Quantos dias ela tem que trabalhar a seguida? Mais de três por semana. Como? Mais de três. Mais de três dias por semana? A partir de três, ela já passa a ter... Por semana, ela passa a ter direito à carteira assinada. Está muito bom. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito do trabalho. Tive um prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Gianni Gabriel Cardoso, que é presidente da Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho. Lembrando a vocês que eu estarei de volta amanhã aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.